Comecei a trabalhar aqui, viu? Tá. Ó, gente. Então, gente, olha aqui dentro. Não me morte. Antes eu mando um monte de rir. Ai, porra, gente. Apaga, esse pano ali tem? De novo, tá, Ropa? É, pode dormir. Pode pegar outro? Tem até um monte aqui. Não fica jogando assim, né? Ó, tem meia. Não, mas é roupa, filho. Não fica jogando assim, não. Nossa. Ih, tem mais roupa aqui embaixo. É aquela menina mesmo, filho. Pode ser essa? Aqui, ó. Pra você dormir, só. Não pode ser essa. Tá bonitinha. Deixa eu ver. É de dormir também. É de dormir pra ficar em casa. Nossa, é muito fresquinho, filho. Tá frio hoje. Tá frio, ninguém. Então, eu quero ser estilosa. É tipo assim, colocar isso daqui por baixo e colocar por cima. Isso daqui. Nossa, vai ser estilosa. É isso aí. Tá linda. Eu vou ver, né? E esse aqui? Não vai machucar? Esse brilhinho. Esse brilhinho. Então pega esse aqui mesmo, ó. O que é que tá aí? Hum? Essa preta que é, né? Camisa ou calça? Isso daqui não é meu. Então deixa aí. É da tia. É da dona. Esse é o bobão, ó. Gente, eu vou pôr aqui. Deixa eu pôr mais aqui, tá? Pronto. Deixa eu agora. Calma, eu não consigo mais isso. Vocês estão... Vocês estão... Lalalalalalalalala... Tchurururulala... Tchururulala... Gente, ó. Que lindo. Eu vou mostrar o look que eu tava. Olha o céu, gente. Olha o céu. Uma coisa bem linda pra tirar uma foto. Olha o céu, cara. Tô mostrando o céu pro pessoal. Olha o céu. Tá, mãe. Tá, vou mostrar... Ai, não. Tá. Vou mostrar o meu look que eu tava hoje. Com um cordãozinho de fé, ó. Sem Deus. Rosa. Junto com a blusa rosa. Conjunto do negócio de fé. E esse short. Que é jeans. Que tem esses negócinhos aqui. Tá, gente. Só fiz isso aqui. Mas, ó. Aqui tem borboleta, gente. Não sei se eu mostrei, mas, ó. Borboleta. Os borboletas que brilhete, ó. E esse short. Short jeans. Né? Que tem esses negócinhos aqui. E é fino aqui. E o troço é grosso. Super ótimo. Vai. Tirar uma foto aqui. Gente, eu tô apaixonada por esse céu. Vou mostrar o negão pra vocês. Ele é negro. Parece que isso não é pra vocês. Dá um flecho. Olha aqui no... Dá um close no olho do gato. Do gato. Olha o gato, gente. Eu vou mostrar o céu pra vocês. Sem a luz. Tem que cair. Tem gente aí. Tá, olha o céu. Sai daqui, luz. Mais só. Tá.